Ter produção recorde de etanol à base de milho. A estimativa é de 2 bilhões e 700 milhões de litros, segundo a Conab. Um aumento de mais de 60% em relação ao período anterior. E o presidente Jair Bolsonaro esteve em Sinop, Mato Grosso, onde visitou a maior usina de etanol de milho da América Latina. A produção de etanol gera empregos indiretos, compra de grãos de produtores locais e movimenta a cadeia produtiva da região. O impacto, quando se instala uma usina de etanol de milho, ele acontece no município, depois se estende ao Estado, depois se estende ao país, depois se estende ao mundo. O Brasil é pioneiro na utilização em larga escala de etanol, desde o fim da década de 1970. Segundo o governo, a ideia é incentivar a produção e a participação desses produtos na matriz energética do país e reduzir as emissões de carbono associadas a combustíveis fósseis, como gasolina e diesel. É a renovação das fontes de energia, buscar cada vez mais fontes renováveis que poluam um pouco, que nos deem liberdade em relação à produção de energia. Logo após a visita à usina, o presidente Bolsonaro participou também de um evento aqui em Sinop que reuniu o governo e produtores rurais. Bolsonaro voltou a defender valorização aos agricultores e a atividade do agronegócio. Nós não podemos sufocar aquilo que nós temos aqui, que tem nos garantido, não só a nossa segurança alimentar, bem como a segurança alimentar para mais de um bilhão de habitantes no mundo. E fiquei feliz agora, quando foi falado que na próxima década, nós com toda certeza passaremos a alimentar quase 3 bilhões de pessoas no mundo. O ministro Tarcísio Freitas anunciou que até o ano que vem será feita a duplicação da BR-163, importante rodovia para escoamento da produção agrícola de Mato Grosso. Não é só o 63, é a 242, é a 158, é a 174, é a 364 e a gente vai ver isso acontecendo. Porque tem um governo que está preocupado com a infraestrutura, que está preocupado em mudar a lógica de ser eficiente da porteira para dentro e não ser eficiente da porteira para fora. Isso vai mudar, a gente vai ser eficiente da porteira para fora também, para dar competitividade e honrar o esforço que cada um aqui faz.